Estamos hoje aqui no Hospital Alfa, uma unidade de referência para o tratamento da Covid-19. Chegamos a um ano de 70 litros de UTI, ainda no planejamento de avançar mais. Mas todo esse trabalho busca adotar região metropolitana, rua Gréste, o sertão e equipamento. Qualidade, como vemos aqui no Alfa, todo o trabalho, todo o momento do bem de Pernambuco nos testes, salvar a vida. Agradecer aos profissionais de saúde que têm se dedicado de noite a ajudar Pernambuco a enfrentar essa que é a maior crise sanitária que o mundo recente já presenciou.